Aconteceu no sábado um evento organizado pela SEG-SAN entre empresas parceiras, instaladores e pessoas do ramo da construção civil para falar de produtos e também de serviços oferecidos pela empresa. A gente está aqui para apresentar para os instaladores, para os eletricistas, arquitetos, engenheiros, pessoal aí ligado à construção civil como um todo as soluções que a SEG-SAN tem junto à WEG. Então o sentido desse encontro é realmente promover essa integração entre todos e todos passarem a conhecer o que a gente tem de solução. E energia solar é o seguinte, nunca foi tão atrativo quanto está hoje. Hoje, para você ter ideia, a questão de energia solar, quando eu comecei lá em 2013, a gente tinha um tempo de retorno de investimento do equipamento em si, em casa de 7, 8 anos o cliente ia ter esse dinheiro investido de volta. Hoje está na casa de 2 a 3. Então assim, muito atrativo. Hoje você adquire um equipamento fotovoltaico WEG lá na SEG-SAN com as menores condições aí da região, tá? E tu tem um investimento que vai te retornar em 2 anos, o equipamento tem uma garantia aí de até 30 anos. Então você está pagando 2 anos de energia para ter mais 28 anos de energia grátis. É um baita de um negócio, um investimento fantástico. A SEG-SAN também trabalha com um sistema de segurança para a sua casa ou para a sua residência. Tudo isso você vai encontrar aqui na cidade de Limeira, indo até a loja da SEG-SAN. Tanto residencial quanto comercial, a gente tem solução tanto câmera analógica, câmeras IPs, gravadores e NVRs. E também trabalhamos com a linha de Speed Dome. Para você que quer colocar também condomínios, você consegue ter uma ampliação maior com o seu sistema de imagem. E na SEG-SAN o cliente também vai encontrar toda a linha da WEG de proteção de motores elétricos e instalações. Hoje a WEG é uma empresa nacional, ela trabalha com estoque nacional, parceiros nacional, tem uma gama difundida em todo o Brasil. E produtos de qualidade e desenvolvimento nacional, tudo com tecnologia a nível mundial, mas com fabricação da maior parte dos produtos aqui no Brasil mesmo. A grande maioria dos produtos tem a pronta entrega na SEG-SAN. Um ou outro que às vezes não tem no estoque imediato, mas eles pedem, chega rapidinho da WEG, como a WEG é nacional. Em um, dois dias chega lá para eles e eles conseguem distribuir no mercado aqui tranquilamente. Para os clientes que se interessaram pelo serviço da placa solar, da energia fotovoltaica, saiba que você não precisa ter o dinheiro 100% à vista. É importante lembrar que a SEG-SAN trabalha com o financiamento diretamente com a agência bancária. O Santander é uma das financeiras que começou com o processo de fotovoltaico. Nós temos uma operação de CDC bem semelhante, inclusive, à de automóvel. A nossa linha de crédito é tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. E temos prazos até 96 meses. Nós temos carência de 120 dias. Nós temos uma oferta de valor também de taxa bem agressiva, referente ao mercado. Então, sim, tem como fazer a operação. Inclusive, nesse último período, a gente tem aumentado muito o nosso volume na linha residencial também. Até em função dos valores das placas que foram reduzidas. Então, nós operamos com essas duas linhas, nesses dois tipos de clientes. E a gente está em um bom momento, digamos assim, até em termos de valor, como também em termos de prazo, de oferta de preço. Então, hoje vale muito a pena fazer o financiamento para colocar as placas solares tanto em residência como em empresa. A SAG Santa está ali na rua Santa Josefa, número 600. Para quem conhece Limeira, a Avenida Presicaba tem lá a loja 100, né? A gente está de fundo com ela hoje. Estamos mudando para a Avenida Presicaba em breve, está bem de esquina, inclusive, com a loja 100. Mas hoje, na rua Santa Josefa, 600. Passa lá, toma um café, conhece a nossa equipe, conhece o equipamento. Enfim, estamos lá abertos para que todos se sintam em casa lá de verdade e façam um ótimo negócio com a gente. Educadora!